Eu queria dizer aos senhores senadores que nós precisaríamos de nove votos, nove assinaturas, a presença de cinco, mas precisaríamos das assinaturas dos membros. Então, para qualquer, para uma proteção e uma garantia de cumprimento do regimento interno em relação ao quórum de votação, vou passar a palavra para discutir, senador Blaire, terminamos a discussão e deixaremos a votação para a hora do quórum. E aí passaremos a leitura dos outros, que o senador Donizete também é relator. Tem um item que o senhor tirou de pauta, dois itens que tirou de pauta. Então, eu passo ainda a discussão, senador Blaire Marges, sobre o mesmo tema, da inclusão do leite no PGPM. Muito obrigado, presidente. Eu quero deixar registrado o meu apoio a essa iniciativa, a esse projeto. Como o senador Moca colocou aqui, é uma atividade, ou é a atividade que mais tem pequenos produtores. Nós não vimos nesse trabalho de produção de leite grandes propriedades. Tem algumas, mas muito poucas, pouquíssimas propriedades grandes que se dedicam a isso. É uma atividade quase que específica de pequenos produtores que estão no campo e que levantam sempre de madrugada. A gente até brinca aqui, a Comissão de Agricultura são os tiradores de leite. É daquele que amarra o banquinho para sentar. Chega sempre cedo, mas tem aqueles que vão, ainda vão, são aqueles que ainda vão buscar a vaca, né? Quer dizer, levanta mais cedo e não é só garimpar isso, só ir lá buscar. Tem o cuidado com o animal no dia a dia também. Então, as pequenas propriedades ou os pequenos produtores, penso eu que se a gente conseguir implantar essa questão do preço mínimo do leite, vai ser muito interessante, porque a variação de preço realmente é bastante grande. Um dia o cidadão está vendendo o preço por um, quando o caminhão volta no outro dia já zero oitenta, as contas não fecham e sempre complicado. Então, uma atitude importante do autor da matéria e que terá com toda certeza o apoiamento aqui da Comissão de Agricultura no Senado Federal. O meu voto vai ser favorável no momento acertado, correto? Eu tenho a convicção de que esse é unânime o posicionamento da Comissão em relação ao relatório do senador Donizete, porque, de fato, ele vai dar uma proteção especialmente ao pequeno produtor, aquele que mais depende dessa produção, que é o, eu diria, o pinga-pinga semanal ou mensal, que é o dinheiro que cai ali no bolso e dá uma proteção entrando no PGPM.